Vou começar as dicas que são quentes Jarbas do WhatsApp, faz isso muito bem Na livraria leitura, o que você precisa Tem livro pra encantar, história que cativa De romance aventura tudo tem valor Cada página vira um mundo de sabor Antes de comprar com jarbas vai saber Cada história, cada trama que vai ler As dicas de leitura são perfeitas Com jarbas você nunca fica espreita Na leitura o conhecimento é seu Mergulhe fundo e o mundo é todo seu Muito bem, está começando mais um Lendo Livro Aqui direto da leitura, uma livraria sensacional que tem no Iguatemi São mais de 100 unidades em todo o Brasil em shoppings Você sabia disso? A gente escolhe pra divulgar o Lendo Livro São ideias e leituras pra esse mês Você que gosta de ler, vai gostar das dicas que eu vou mostrar Lendo o livro, em nome da Nil, móveis planejados No Campolim e Iguatemi Essa loja é linda E também em nome da Di Paolo Restaurante Di Paolo Jantar, almoçar no Di Paolo é um glamour Você vai gostar Di Paolo Bem, vamos com as dicas A primeira dica que eu vou mostrar pra você é essa aqui Mulheres que correm com os lobos Da Clarice Ster Você sabe que todos nós temos um anseio Que é selvagem Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura Pra esse desejo ardente Ensinaram a ter vergonha desse tipo de inspiração Deixando crescer o cabelo Pra esconder o sentimento, na verdade Mas tem uma coisa O aspecto da mulher selvagem ainda Nos espreita de dia e de noite Não importa onde estejamos A sombra que corre atrás de nós Tem uma decisão Tem sempre uma decisão de quatro patas Pois é Essa é a primeira dica que eu dei lendo o livro Mulheres que correm com os lobos Com os lobos Segunda dica Essa aqui Tô grávida O que a gente faz agora? Da Vitube e do Erizé Casal de Sorocaba Fazem muito sucesso na internet os dois Milhões de seguidores O Elie Aliás, o Eliezer Acabou escrevendo esse livro separadamente O que eles estavam querendo na verdade? Que os leitores tivessem uma visão individual De pai e de mãe Ainda que os dois tomem decisões juntos Em prol da criança Os sentimentos vividos são diferentes Escrevendo cada um do seu canto E aí descobrindo o que o outro pensa do outro O que de um contou no livro Interessante, né? Quando um pensa em tudo O que vive E como sente Como foi os nove meses da gestação da lua Há mais de um ano Acompanhando, portanto O desenvolvimento da criança Tendo certeza de que tudo valeu a pena Mas não foi fácil, viu? Alguns momentos Alguns sentimentos De desespero De medo E de culpa Tô grávida O que a gente faz agora? Essa é a dica Segunda dica que eu dou pra você Da Vitube e do Eliezer Esse casal Que é de Sorocaba Você sabia disso? Parabéns a Vitube Ela escreveu o livro Como eu disse Separado do marido E tudo achando Que sabe do que acontece Porque ninguém acredita, né? De que os dois estavam construindo Mas poucas pessoas sabiam O que aconteceu Quando eles desligaram as câmeras Ó A Vitube É uma influência famosa Segunda dica que eu dou No lendo o livro Essa daqui, ó A contadora Autora de A Empregada Frida McFadden A história de duas mulheres O escritório cheio de segredos Um passado que não pode ser apagado A contadora Ela diz sempre o seguinte Ao menos o que pensam os funcionários De uma empresa De suplemento alimentar A Dau Em que a personagem Trabalha como contadora Na verdade Ela não consegue entender Nunca sabe das coisas certas Que dizem O livro conta um pouquinho disso Mas não tem nenhum amigo Seu dia é perfeitamente Cronometrado Ó, quer ver? Ó como é a vida dela No livro Vê se as quais são Ela senta às mesas 9h45 Vai agora às 10h15 Almoça às 11h45 Vai à segunda vez o banheiro Às 14h30 E encerra o dia às 17h A Dau Não aparece no escritório E uma certa manhã Uma colega de trabalho Uma mulher chamada Nathalie Fowey Muito bonita Carismática Ela é vendedora da empresa Aqui no caso Deram nome de ficção Claro É Uma empresa de 5 anos Ela fica surpresa A Nathalie Porque se transforma Em um horror Depois que ela atende Uma ligação anônima E perturbadora Na mesa da Dau A Nathalie passou pela mesa E foi atender o telefone Ao que parece Dau Não era só uma pessoa esquisita Na empresa Sem traquejo Aquele traquejo social Ela foi alvo de algo Terrível De alguém próximo Aí a Nathalie Colega da empresa Está irremediavelmente ligada À contadora E vê presa Em um jogo de gato e rato Que leva a se perguntar Quem é a verdadeira vítima Nessa história Uma coisa incerta, né Alguém odiava A personagem Dau O suficiente Para matá-la Que loucura, hein Ó A contadora Essa É a terceira dica Aqui do Lendo Livro Na leitura De Guatemi A quarta dica É essa aqui, ó Do Tiago Brunet Princípios Milenares Esse livro conta Dez leis espirituais Para uma vida de paz E prosperidade Ó Como é a coisa Ó Esse princípio milenar aqui É uma regra universal Que dá certo Em qualquer lugar do mundo Não há nada Que condenem A sua prática Pode ser aplicada Por qualquer pessoa E em qualquer momento E dá certo Há milênios, viu É Esse livro Do Tiago Ensina as dez leis Espirituais Que vão permitir Alcançar a paz E a prosperidade Ah, e tem uma coisa Que eu li aqui Através dos exercícios Você será capaz De desenvolvê-las Imediatamente Transformando a vida Numa paz E prosperidade A quarta dica Princípios Milenares Do Tiago Brunet Dez leis espirituais Para uma vida de paz E prosperidade Ó A última dica A última dica Na verdade São três São três Não sei se você leu É Eu estou pensando aqui Do princípio Antes de encerrar Esse princípio Evita a guerra desnecessária O princípio da disciplina Tudo que você fizesse Era grandes resultados Agora imagine Vivenciando A lei espiritual da verdade Você A sua família Seus negócios Terão durabilidade O que você acha De embarcar nessa jornada De descoberta E deixar os princípios Milenares Iluminarem A sua Peregrinação Aqui na terra Bom A quinta Que eu trago aqui Não lembro Como eu disse São três São três exemplares Um Antes que o café esfri Dois E também A terceira lição Eu imagino assim Se fosse possível Viajar no tempo Quem você gostaria Quem você gostaria de encontrar O Toshikazu Ele vendeu mais Um milhão de exemplares Está aqui Lá no Japão Vendeu aqui no Brasil E continua vendendo Em vários lugares A morte não precisa ser o fim Está dizendo ele Vamos ver o que é que ele fala No primeiro exemplar Esse aqui Embora seja um livro Ambientado No Japão Os termos que ele expõe São universais Claro Amor Perda O que mais que a gente pode falar Recordações Amizades Gratidão Arrependimento E redenção Você sabe que Uma ruazinha estreita Silenciosa Lá em Tóquio No subsolo Existe um estabelecimento Que mais de cem anos Serve em café Cuidadosamente preparado Você sabia disso? Eu fui para o Japão Com o jogo do Brasil Do Mundial Com a Rádio Record Mas eu não tinha visto isso Mas que bom, né? Que tem isso Aliás, uma lenda urbana Conta que os clientes Podem viver ali Uma experiência única Fazer uma viagem no tempo Claro que antes Que o Café Esfri Que é o nome do livro Conheceremos quatro pessoas Que precisam viver Essa experiência A jornada envolve riscos E possui regras Por sinal Extremamente irritante Irritante no passado Você poderá Encontrar pessoas Que já estiveram no café Clientes que tem Sentar numa cadeira Específica E não é possível Se levantar Durante a viagem Nada Que for feito Ou dito Mudará o presente E é preciso Voltar Antes que o Café Esfri O livro pode ser Lido E relido Relido E lido Pois é São três exemplares Num só Antes que o Café Esfri Um Dois E o três O três me chamou a atenção Ah, deixa eu mostrar Esse adesivo aqui Três milhões de exemplares Vendidos já Você viu? Bom, são cinco dicas do mês Do Lendo Livro Desse mês Nossa, eu lendo o livro Você vê aqui dentro Da livraria Leitura São mais de cem unidades Pelo país Em shoppings E em nome da Dipa Ouro Restaurante Aqui no Iguatemi Que coisa boa, hein? Atendimento bom Comida gostosa Comida caseira Das Serras Gaúchas Bom demais E também Essa loja maravilhosa Aqui no Iguatemi Bem pertinho Do leitura Do mesmo corredor Você precisa fazer Móveis planejados Para a sua casa O nome é Nil Móveis planejados No Iguatemi Voltamos Na próxima oportunidade E eu aguardo você Com mais dicas Do Lendo Livro Aqui do Iguatemi A gente termina Com esse dingo Abraço Se cuida Precisa Você sabe que estou aqui Se tiver ideia De algum livro A gente faz a pergunta Se é bom ou não Tchau, um abraço Na livraria Nunca fica espreita Na leitura O conhecimento é seu Mergulhe fundo E o mundo é todo seu